Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Para você que está chegando agora, eu sou o Leandro Barreto, moro aqui na Holanda e faço vídeos aqui sobre o dia-a-dia, curiosidades e também alguns memes e reacts, assuntos aleatórios. Mas vamos lá, o assunto de hoje é sobre a bicicleta aqui. Para você que me acompanha, sabe que eu passei um perrengue. Furtaram a roda da minha bicicleta e a bateria. Cara, fiquei super chateado, não foi uma coisa legal, porque eu descobri quando eu estava indo trabalhar na segunda-feira. Então imagina, você tem a rotina da manhã, acorda, toma um café, se troca e tal. Na hora que você vai sair para ir trabalhar, pum, cadê a roda da bicicleta? E eu lembro que eu fiquei tão nervoso que eu só tinha reparado da roda. Então eu tirei a foto da roda e voltei para casa. Na parte da tarde, quando eu fui ver o estrago geral lá, daí foi que eu notei que roubaram a bateria também. Furtaram, né? Bom, fiquei super chateado, fiquei abalado, porque, poxa vida, quem me acompanha sabe que eu não vivo de YouTube, não vivo de internet, nada. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. E, meu, essa bicicleta, ela não é barata, né? Bicicleta elétrica, ela é muito cara. E eu fiquei chateado ao ponto de botar ela para vender. Eu coloquei ela para poder vender, porque eu falei, meu, não quero mais bicicleta, vou estar aí andando de metrozão mesmo, porque é um prejuízo muito alto quando isso acontece. Já na segunda-feira mesmo, eu cheguei a anunciar ela lá no Marketplace, porque eu fiquei chateado. Então eu anunciei o quadro aqui do jeito que ela está, meio semi-depenada, sem as partes elétricas, e pelo menos sem o motor. E daí eu recebi um monte de proposta, na verdade eu me surpreendi até, porque normalmente demora uma semana, duas, para o pessoal começar a te mandar proposta. E do dia para a noite, um monte de gente quis comprar bicicleta. Porque também, afinal de contas, a bicicleta está nova, né? Eu sempre cuidei das minhas coisas, sempre cuidei bem das minhas coisas, e a bicicleta não tem detalhe. Então talvez isso chamou a atenção do pessoal, porque eles falaram assim, Ah, é só comprar as partes e aí eu tenho uma bicicleta nova. E eu fiquei reflexivo também. Eu falei, poxa, se a galera está me mandando muita proposta assim, do dia para a noite, ou o preço está muito baixo, ou tem algum detalhe que eu não estou prestando atenção. Daí eu comecei a refletir também na questão do trabalho, né? Porque se eu vendesse a bicicleta, eu tinha três opções. Ou eu não comprava nada e voltava a andar de metrô, só que a empresa não paga o metrô, então eu é que tinha que bancar. Ou eu compro uma bicicleta manual, ou eu compro uma bicicleta elétrica, outra elétrica. A elétrica é muito cara. Eu não estava disposto a pagar mais dois, dois pau e meio numa bicicleta. Então, sobrou a opção do meio, que era comprar uma bicicleta mais baratinha, mais simplinha e que me levava para qualquer lugar. O ponto negativo é que eu já tive uma bike dessa e uma distância relativamente curta, porque o meu emprego anterior, o meu primeiro emprego aqui na Holanda, era 10 minutos de distância daqui de casa. E mesmo assim, eu chegava meio suado, sabe? Tipo, não suado, suado, mas eu chegava meio úmido. E, meu, me incomodava demais isso. Eu chegava lá, tinha que me limpar, não tinha chuveiro, sabe? Aí eu falei, putz, grila. Daí eu pensei assim, putz, não dá, eu acho que esse está fora de cogitação. Preciso, de fato, adquirir uma bike elétrica, pelo menos para ir trabalhar. Só que eu também não estava a fim de gastar o caminhão de dinheiro que é uma bike elétrica. Então, eu refletindo sobre a parte de ter que ir trabalhar, eu acabei colocando na balança. Eu falei, bom, beleza. Quanto que custaria a roda e a bateria para eu recomprar e continuar andando com ela? Ah, vai ser, sei lá, mil euros. Beleza, esse é o custo que eu vou ter para poder voltar a trabalhar de bicicleta. Se eu não comprar, eu preciso comprar uma bicicleta nova. E aí, a bicicleta nova é muito mais cara. Então, pensando nisso, eu pensei comigo mesmo. Eu falei, bom, então eu vou ter que comprar, vou ter que assumir o prejuízo e comprar essas peças extras. Comprei, a bateria chegou ontem. Para você que me acompanha no Instagram também, viu, e os posts que eu faço aqui no YouTube também, viu que a bateria chegou. Agora, a roda está em falta. A roda está em falta. Eles prometeram me mandar semana que vem, no máximo em duas semanas. Então, vamos ver aí, esperar chegar e remontar a bicicleta. No final das contas, foi vacilo meu, é difícil assumir a culpa às vezes, mas eu acho que foi vacilo meu, porque eu nunca me preocupei em prender a roda traseira da bicicleta. Primeiro, porque eu achava que isso não ia acontecer comigo, né? Doce ilusão. E segundo, porque aqui, na minha rua, o pessoal não faz isso. Eles não prendem a roda traseira também. E tem, inclusive, gente que deixa a bateria na bicicleta. Então, eu acho que pelo ambiente ser seguro, eu me senti seguro o suficiente por, inclusive, deixar a bolsa lá. Então, por exemplo, eu tenho essa bolsa aqui, então, por exemplo, eu tenho a bolsa aqui também, que ela não tem trava. Ela não tem trava. Eu deixava na bicicleta e nunca aconteceu nada. Pra não falar que nunca aconteceu nada, semana passada, no trabalho, abriram a bolsa pra pegar o que tinha dentro. Mas não tinha nada e aí ninguém pegou nada. Na verdade, tinha a parte da capa de chuva do pé e a bomba de encher pneu. Eles não levaram, mas mexeram. Isso eu já fiquei meio cabreiro. Eu falei, puta, sabe o que eu vou fazer? Vou meter um cadeadinho aqui, ó. Vou meter um cadeadinho pra eles não abrirem. Então, foi o que eu fiz. Meti um cadeado. E aí foi um sentido meio reativo da minha parte, né? Tipo, pô, o cara mexeu, mas também, pô, vacilei. Por que que eu deixei a bag na estação central daqui de Amsterdã? Então, vacilei. E aí eu não prendia a roda, também vacilei. Então, eu acho que esse sentimento de segurança fez com que eu não me atentasse a coisas que eu, com certeza, me atentaria no Brasil e em São Paulo, principalmente, né? Então, é isso. Bom, a bicicleta tá aqui. Não posso deixar ela aqui. Tem uma cláusula no contrato falando que é proibido deixar a bicicleta dentro do apartamento. Mas eu tive que colocar ela aqui por conta da teoria do vidro quebrado. Essa teoria, ela é o seguinte, se você não conhece. Fizeram um experimento, né? Deixaram um carro abandonado numa rua. Meses. O carro novinho lá, ninguém fez nada. Quando eles quebraram um vidro do carro, no dia seguinte o carro tava depenado. Por quê? Tem um... Dizem que tem um fator psicológico nisso. Tipo, se você vê o carro parado lá e ele tá bem cuidado, beleza. Ele é um carro de alguém, tá bem cuidado. Se a pessoa ver que tem um vidro quebrado, ela vai falar Pô, tá abandonado, vou pegar alguma coisa. Vou pegar uma paia, peça, vou explorar aqui e tal. Então, existe essa teoria aí do vidro quebrado que é tipo assim. Se você deixa um negócio assim na rua, a chance de alguém depenar mais ou tirar algumas outras partes, ela é muito maior. Então, pensando nisso, eu deixei ela aqui em casa. Infelizmente, correu risco. E aí eu monto quando as peças chegarem, principalmente a roda. Quando a roda chegar, daí eu monto ela lá embaixo e compro outro locker pra deixar especificamente na roda também. E talvez até passar alguma coisa aí pra dificultar ainda mais. Não sei o que, mas eu vou pesquisar. Beleza? Então, esse vídeo é pra explicar pra vocês a minha reflexão, o porquê que eu resolvi comprar as peças. Fiquei super chateado, mas no final das compras eu acabei comprando as peças. Então, os vídeos vão continuar, né? Vídeos de bicicleta. Eu tenho visto, vocês estão gostando, então eu vou continuar explorando mais as cidades. Uma hora eu vou mostrar uma parte, outra hora eu vou mostrar outra, uma curiosidade. Tem um vídeo que eu fiz da casa da Anne Frank também, da onde ela morava até o esconderijo dela, porque constantemente eu vejo um monte de influenciador falando Estou na casa da Anne Frank, daí mostra o esconderijo. Tipo, não é a casa da Anne Frank. Então, eu fiz um vídeo mostrando, inclusive um vídeo no caminho da casa da Anne Frank até o esconderijo. Esse caminho, essa volta eu fiz de bicicleta. Então, esses tipos de vídeo eu vou continuar postando aqui. Tem vídeo também de drone. Eu normalmente faço, né? Quando a gente vai conhecer alguma cidade nova, eu faço voos de drone. Eu costumava postar no Pexels, que é um site de... Ele é específico para vídeos free, que você pode ir usando e tal. Um monte de influenciadores aqui usaram os meus vídeos. Muito obrigado para vocês que usaram. Pena que ninguém me tagueou lá, né? Eu tive que descobrir vendo o vídeo da pessoa, mas tudo bem. Mas agora esses vídeos eu vou colocar aqui no YouTube também, que eu acho bacana mostrar. E são cidades... Tem cidades... Cara, Narden é muito bonita, Volendam é muito bonita. Então, são cidades que não são tão turísticas assim, né? Não são tão conhecidas. E são muito bonitas. Então, eu vou mostrar para vocês também. Beleza? Então, esse vídeo é super rápido aqui, explicando um pouco. Então, novos vídeos de bicicleta, de passeios de bicicleta, vão ter aqui no canal. Tá bom? Então, é isso. Um abraço. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!